Meu nome é Bruno Carvalho, tenho 16 anos, sou de Camboriú, sou do Caique. Eu sou de escola, eu gostava mais ou menos, porque eu sofria muito bullying lá. Eu me sentia isolado, não me sentia bem naquele lugar, não me sentia bem no recreio, não me sentia bem na sala, nem nada. Troquei de escola, vim para o Caique, era muito legal de se conversar com os amigos, os professores também, já me senti entrosado já com todo mundo. No ano seguinte, veio o projeto Sou Estudante Sou Cidadão, esse projeto também incentivava a cada semana a ser um aluno de destaque. Já veio a dedicação de estudar, veio ter mais respeito com os outros, com os colegas, com os professores. E tive uma premiação por ser um aluno de destaque desse projeto, ganhei uma bolsa de estudos num colégio particular. Os responsáveis do projeto eram o policial Wolf e o capitão Guillard. E até hoje eu levo ele como exemplo da minha vida. E é uma pessoa importante para mim. Quando se lida com a educação, você tem cada criança uma história, né? Se tiver presença, se tiver um outro olhar, as coisas podem ser transformadas. Essa foi a transformação. Você tirar o referencial daquela criança, que às vezes é o traficante, é o cara que faz o roubo, que ganha o dinheiro desse jeito, e mostrar para ela que não é esse o referencial. E o Bruno, ele começou a ser visto quando ele começou a se destacar. Tudo bem, Bruno? Que bom poder falar com você, nem que seja por aqui. Que você hoje esteja sendo e cultivando os mesmos valores que você cultivava em 2018. Que no futuro eu te vejo um profissional e um pai de família, um cidadão responsável. Um aluno que era isolado numa escola está sendo um destaque numa outra escola. Isso para mim foi legal. Que bom? Que bom? Que bom?